vai pegar mamãe, corre Brie come on vem meu amor vem vem vai pegar mamãe, corre vai pegar vai pegar mamãe vai pegar vai pegar mamãe vai pegar mamãe ahhh pegou Risa, onde é o papai? onde é o papai? vai pegar o papai vai pegar o papai, corre vem 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 cá mamãe ahhh delícia muito bem vem só está vem só vem vai